E aí e o amor fecha a porta lá por você você vai entrar um pênis longo eu tenho medo nossa quero ver agora mano pênis longo aí mal que carro será que vai ser não eu vou dizer uma coisa você eu acho que a largada bugada estilo você não vai ser penalizado quem vai largar lá atrás pelo menos se ele me botar para frente eu vou ficar com tempo agora mano você vai ficar na frente de todo mundo tá faltando só roja entrar lucas aperta pronto aí lucas E aí Galvão Gamer valeu pelo Fala aí cara e tô largando atrás se alguém precisar de um empurrão dá um salve aí vixi logo lá na frente aí Galvão voltou-se aqui para narrar a corrida para nós eu vou mandar tá faltando roger e roger filho da pronto e o que ele tá com um problema ali no tá bom tá bom junto irmão valeu fome dele aí tranquilo tranquilo mas os dois dando pronto eu libera aqui e aí é nato do drago ainda eu já fui ele tá e o que existe da faça da terra oi só gente traidor não é bem bem traído a ganhar de você irmão cara com certeza cara aqui eu sou uma na raiva na raiva ele joga choque nos amiguinhos lá pode é falta o lucro viu mas o Galvão aqui tipo pilotar mesmo aqui é só comédia lá vai galera que essa comédia pera aí Maurício Mago e Carrasco são três não são quatro corrida galera corrida 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 eu esqueci você tem que se incluir nesse meio nesse meio viu conversadozinho eu não não sou eu o que Mago Marcos não tá distante a classificação voltou não não manda selecionar pneu hum 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 será que zerou a classificação para mim tem corrida lá eu não vi corrida não ali ninguém aperta nada pelo amor de Deus ninguém aperta nada é é mais que você vai ver aqui cara que vai ser engraçado pra caramba aqui plotagem não aquela profissional não mais de risada e graça e graça e graça eu sabia eu sabia alguém favoreceu né você não quer o seguinte viu pessoal deixa eu dizer logo a todos que eu acho injusto não dizer classificação vai ser no sol e corrida na chuva na chuva inverteu viu viu que delícia sério já tô dizendo a todos aí então então sai de novo eu acho melhor 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 entrar e sair de novo de segunda e pontoeh e que merda em a terlay votação votação que trocar vai 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 chique a Não, vai, é assim. Essas informações soltas aí, é complicado. Quem quer trocar, quem quer trocar. O cara tá propondo troca-troca geral isso, né? Pois é. Bom, eu ia largar em último. Broderagem é mato. Não, eu também, eu também. Ela ia largar em último, eu também. Agora eu vou ser obrigado a largar na frente. Eu ia largar em último, eu vou continuar largar em último. Atenção, atenção. Comprou pra bater em Maurício. Pode passar. Vamos fazer Maurício bater, atenção, atenção. Ah, você joga no PS4, cara. Joga no PC, cara. Cranza deck. Não dá pra jogar PC no... Não tem cross game, cross platform, não tem. Olha que cagada do cara. PC não joga com o PS4, né? Eu acho que não. Acho não, certeza que não. Não, F1 ainda não. Do 2020, não tem não. Cognito jogando. C9. Tá. De aí, não dá. Aí o cara gasta 5 mil no console pra não jogar no F1. É, em gameplay quer dizer que console é melhor que PC. Não, não tá vendo aí. Já perdeu no pelo F1, já perdeu. Não, mas tem o F1 lá. O que não roda, eu uso junto. Ah, tá. Não, mas tem o game lá, normal. Valeu o sub aí, cara. Não é sub? Não é só sub. Aí se kill ou não sub? Agora buguei. Agora eu preciso seguir, cara. Eu me duro. Ei, tem um bugzinho aqui, velho. O Grosjean tá passando por cima de mim. Olha como fica. Tá aparecendo aquele filme Detonar Raul que lá. Tá com bug aqui o... O Grosjean. É, inscrevi no canal do YouTube. Ah, tá. Valeu, cara. Valeu a força aí. Puta, tá atrás do Rogerinho. Todo mundo fazendo seus tempos voadores, monstruosos. Boa. Cara, tô com receio com esse amarelinho aqui atrás de mim. Bom, primeiro eu não largo mais que eu já tô com punição. Aê! Ah, eu tô preocupado com o carro de trás. Tem duas Ferrari aí, né? No castelo, né? Não, eu já tô no reto. Não, eu já tô no ferrari. Eu vou até o outro lado. É, galera. Tô fazendo um tempão aí. Ah, puta que pariu. Blade, Blade na pista, hein? Eita, braga. Passou no cheiro de não acertar Jefferson, meu amigo. Blade, de onde? Já saí. Tô abrindo voto, meus senhores. Tô abrindo voto. Mano, é toda hora naquela porra daquela curva. Eu não sei fazer aquela de alta, velho. Quer uma pra um lado e outra pro outro? É. E da reta também não. É igual, tem alguma coisa que você sabe fazer? Aí eu não posso falar no horário e ir em live. Aí, man. Aí, man. Aí, man. Ele tá falando do jogo, cara. Verdade. Aí, não. Meu, mano. Aí, tá. Aí, tá. Eu fui tirar onda, rodei, capotei e explodi. Porra, bicho. Eu ia fazer um tempo bom. Tá baixando tempo. Olha, é terceiro, TJ. Aí, é peso. Aí, Calvão. O que você tá achando da... da corrida agora? Você enxuga ou outra coisa? Mel? 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 Ah, esses dois rogelorão aqui na minha frente é trol. Trollíssimo. Tá bem colado, cara. Muito carro na pista, velho. Muito carro na pista. Só não vai rodar esses dois aí, então. Segura a traseira do carro. Olha o que eu falei de rodar. É, então. Foi o Jeff que rodou. Eu não consigo fazer aquela coisa, aquela reta, velho. Caralho, mano. Tô vendo dentro do 2.0 aí, tá curando. Ô, 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 Natsu. Quase que você ia junto, viu? Eu vi. Quase que você. Eu tava colado, já fui preparado. Pois é. Quase que você ia Beyblade agora, bonita. Essa culpa passa. A gente vê no sorte de que não dá pra jogar PC e PS4. Que eu ia ganhar de vocês. Aí sim, cara. Agora eu quero ver se eu jogar com nós mesmo, cara. Dressa no PC, ó. Aí já tem alguém pra pôr peso no Maurício. Maurício, Mago. Tomou alguma lote, Rogerinho? Cerveja? Tô na lote agora, meu jovem. É, mandioca, bicho de maria. Aí tomou. Drogas pesadas. Tem uma cachaçinha aqui que chama WQ... Tomou pouco, né, Jefferson? É. 42 pra 40. Eu só posso beber ano que vem, mano. Eu tava bem. Você vai falar de cachaça, fodeu o negócio aqui, mano. Eu tô aqui acompanhando seu desempenho atrás de você. Eu tava bem. Quando chegar naquela reta lá das duas curvinhas lá, eu saio de trás já, mano. Para pra ele soltar o ciladrão naquela curva, pois senão ele toda vez vai rodar. É isso mesmo. O menino aí joga bem, Anato? Ah, ele falou aqui. Não põe nós todo mundo aqui, então... Galvão também, né, deve jogar bem. Opa! Cabaré é isso aqui, hein? Cabaré é do caralho aqui. Carrasco ali, na morderdeira... Eita, pô! Oxi! O Nato, veja, por favor, quem tá na minha frente ali, né, no castelo. Quem tiver abrindo tempo pode passar, viu? Quem tiver com tempo aí pode passar. Deixa eu ver. Tem dois. Ei, ó o Rogério aqui rodando. Bay Blade. Não, eu não. Eu tive bastante calma aí, Carrasco. Tem quatro carros na sua frente e tem mais um atrás. Se aproximando. Vai, Bay Blade! Teve uma parada ali. Vai pra me acelerar agora? Não. Oi, Jefferson. Ó, daram ali. Você tá com algum acerto de carro aí? Deixa esse cara aqui atrás. Eu tô... Azerbaijão, Bay Steam. Você pegou dos meus ou pegou de aleatório? Tem que tá no Discord, hein? Tá, tá. Eu tenho canal no YouTube também. Opa, manda aí, cara, que dá pra não ir cego lá. Fizar uma força... Galera, quem tá chegando aí na reta, eu vou abrir e volto. Encoste aí, por favor. Segura um pouquinho. Tem carro saindo, viu, Carrasco? Eu acho que é bot. Ah, não, tá indo agora. Por enquanto, não é essa volta. Acho que é o TJ e o Roger Lundon. Tô passando aqui pela direita, é Jefferson. Valeu! Não, não, valeu, deu certo, deu certo, Jefferson. Abri minha volta agora. Eu tô na esquerdinha pra não agrapar a ninguém. Tem ali na frente, eu acho que é o destro, ou o vigarista que tá na sua frente. Já parei, Carrasco, pra você passar. Não, pode ir, você continua aí. Ele tá na... Não, deixa ele passar, ele tá pegando a culpa agora. Agora que fiz a curva. Acelera, vamos acelerar. Controlezinho Xing Ling aqui não tem sensibilidade no botão. Xing Ling. Pô, o Contos Cruz, o menino aí que tava com controle pirata, passou pro original, sentiu diferença, hein. Beleza, cara. Como é? Isso aqui é o que eu comprei com a marina de 20 pontos. Ah, então. Manda o nome, é um link aí que eu sigo lá também. Ó, o Best, aquele não tá aqui, mas ele comprou o controle original, falou que ficou bem melhor. O Destro também. O Destro passa aí na sua casa, pegar emprestado. Daquela porra daquele receptor, pra ver se o receptor que pifou ou se for o controle, velho. Não, tá ganha emprestado não, você tem que testar seu controle aqui, né, porque eu uso ele. Fazer um 40 aqui, tá bem melhor. Vai deixar eu entrar na casa? Vou deixar na porta e aí você faz o teste. Com a minha roupa anti-Napalme. Ah, aqui tá desse jeito, velho. Aqui na gente não tá em cima. Ah, isso é feio escuro aí. Se ele não gostava de sair de casa antes, você quer que esse corona aí dure aí o fim inteiro. Tem que enganar quente, o zão. Lógico, ele nem trabalha, só joga fórmula 1. Nossa senhora. Cara, se você falar sério, Deus me perdoe pelas pessoas, mas pensando em mim, no particular, só em mim mesmo, esse coronavírus, caldo do céu, velho. Foi de Deus pra minha vida. Moro, já não gostava de sair de casa, pronto. Não, eu falando em particular pra mim, tá ligado? Separando a desgraça que pode acontecer aí com os outros. Tá caralho. Graças a Deus, ninguém na minha casa pegou essa porcaria. Era pra esquecer, sacana, queria que voltasse aí, ó. Tava em terceiro, meu irmão. Mas era pra voltar da corrida, não era do treino. Tempo que falta, você consegue ver no canto direito em cima, na tela, ou nos boxes embaixo, um reloginho. Ah, seis minutos, dá pra fazer uma volta. Seis e quarenta, dá, suave. Dá pra fazer umas duas vezes, volta. Se não rodega uma Beyblade, tá bom. Pô, não consigo fazer aquelas por, aquelas por, ué. Vai logo que eu vou abrir minha volta. Vai, Lucas. Quem que tá vindo ali, o da Mercedes? Quem tiver no cachelo sou eu, hein, sou eu, hein. Segura então, segura então, quem tá fazendo o cachelo. Não tem como eu segurar não, tô em volta, tô embaixando meu tempo. Ah tá, então passa. O outro segura. Quem laga em segundo, laga por dentro, né? É. Eu acho que eu vou ficar em segundo. Segura aí, Braga. Pode ser até voltar rápido também. O cara é tão violento que ele pensa até a posição que vai ficar no grid, mano. Pelo amor de Deus. Que isso, hein. Ah, eu acho que você quis ir embora, então é. Não, na outra corrida eu larguei em primeiro. O Carrasco tomou minha posição na primeira curva. Caramba, é toda hora bem um. Tava abaixando, perdeu a mão, ó. Vamos tentar de novo. E o Mago anda melhor que eu nessa pista aqui. Partiu, passou o Carrasco. Não, volta. O Márcio comprou o 2019, tá? O Fórmula 1. A gente ia comprar 2020, ano que a gente jogava 2020. Agora, descobriu que a gente joga 2019. Então, ali. Quando aparecer a promoção do 20, eu vou comprar. Daqui a pouco ele vai correndo assim. Descobri como é que faz a curva. É só tirar o pé da aceleradora, aí dá pra fazer. É, ali dá pra fazer com o pé embaixo, mas é meio... Naka, esse controle xingling aqui, mano, que ele só tem esquerda e direita, ele não tem meio termo, velho. Deixa eu gravar de novo, né? Com o original você ainda consegue dosar um pouco a curva. Você consegue ter um... Sensibilidade, assim, de... Ah, e da reta do box também, ó. Não virei uma Beyblade agora, hein? Ah, perdi minha volta aqui, velho. Dois carros na minha frente. O Mago tá fazendo volta rápida? Você tá no Natsu? Castelo. Você tá no... Jogando, não. Tá assistindo, tá o quê? Tô no castelo. Acabei de passar. Tem alguém assistindo? Quatro minutos. Quatro minutos. Não, por mais que eu esteja baixando, não vou, não. Vou parar na porra do box mesmo. Tô na minha volta aqui, hein? Sai todo mundo da pista, hein? Blade Blade aqui, ó. Ah, cara, essa é a outra guerra. Ah, set. Olha isso, mano. O Mago já sumiu, já, velho. Melhor parar no box e tentar voltar. Seu tempo é quanto, Carrasco? Um 41.6. Ah, então não. A montela é esse aqui mesmo. Eita, caralho, errei o box. Não, eu recolhi o carro, eu não consigo... Eita, agora é que eu não consigo mesmo. Ah, não. Controle dos... Ah, meu irmão. Desconectou. De novo, velho. Esse cabo que você precisa de só cabo. Caralho, mano, que covinha. Ô, Jeca. É caro esse receptor? De novo, velho. De 150 pau, só o receptor, velho. Caralho, velho. É, o preço é de um controle, velho. Tá boa. Mas o Bluetooth ou o Wireless não funciona, não? Não. Tem certeza? Tem. Que controle, certo? Não, o meu é de 360, não é de 1. Pega não, pega não. Só pega o receiver dele. O conector de 4.0 no mundo do Xbox One funciona normal, né? O S. Eu queria pegar pelo menos... Você tem o cabo aí, Maurício? Não tenho, mano, cabo. Qualquer cabo de celular, pega. Não, não, não. 360 não, é. Ó, o Lucas aí, velho. Oitavo aí, viu? Caralho, mano, que cara essa porra se conectou. Ia diminuir minha volta em um segundo, velho. Um e pouco, velho. Ó, tenta fazer uma coisa do 360 natural. É... Não sei se vai conectar. Carregar, talvez. Conectar, não sei. É... Tem um esquema que você pega, que você faz, cara. Que você... Pega um cabo, o USB normal, sabe? A ponta tem que ser USB. Você corta o fiozinho ali, conecta onde que é o conector da pilha. Aí seu conecto funciona. É, você elimina a sua espelha. Não... A conecta... Pra reconhecer no Windows, não reconhece, não. Ó, qualquer coisa, fazer o teste. Conseguir fazer a curva de alta sem brecar, ó. Ah, é, como é que ele vai sincronizar? Não vai sincronizar. Sincroniza, não. Ó, tem que... Se quiser fazer o teste, porque é igual do Xbox, funciona. Sem estar sincronizado. Tipo, se você não está sincronizado, eu nem estou ali, já sincroniza. Igual se eu estivesse com o cabo. É, porque o Windows com o bagulho já vai ter o receptor, né? Eu sei que, mano, essa porra não funcionava de jeito nenhum. Aí eu consegui... Deu um jeito que o bagulho pegou. Aí reiniciou, parou de pegar. Nunca mais foi visto. Ó, eu não... Não, mas não sei. Acho que vai ser só pra carregar. Tem aquele cabo que tem também, com USB. Pra carregar pilha. Baixou mais, Mago? Baixei. Mas pra que essa violência, porra? Sabe isso? É. Ó, Braga. Deve aí não, fica aí mesmo. Essa aqui é a liga de brincadeira, pô. É, não precisava disso. Mas... Caralho, é... Deixa eu dizer a vocês os detalhes mesmo, portanto. Porque eu acho que você já sabe. A diferença de Maurício pra Mago é... 9. 9 não. Não, pô. Galera, vem voltar pra cá. Se alguém tiver na pista, sai fora, viu? Consegui abrir, ficou dando pra cima. Quase nada. Engraçado, eu acho que o Roger tá no meu pé. Eu não gosto de perder. Não tô nem ganhando. Eu tô tentando chegar perto. Pode passar, pode passar. Valeu, Roger. Essa classificação tá toda bagunçada no tempo. Porque o primeiro setor... O primeiro setor é mais rápido é de um. Aí o segundo é de Mago. O terceiro é de outro cara. Acontece, cara. E aí, atalha, atalha. A gente já fez validada aquela volta. Quem já voltou? Oxi. Quem é esse? Vai igual de cortar uma curva, ó. E aí. Vai dar merda, vai. Se tivesse... Se tivesse nenhum prego, nós também ia dar uma fora. Vai dar merda, vai. É um prego. É um prego, só que é estar na parede. Eita, acertou. Pelo Rui Angola na alta aí. Mas aí tem que friar. O Rogerinho também é traíso. Eu tava vendo as dicas de pista. Os caras tem que dizer, aproveita o espaço máximo que a pista tem. É você ir pra lá, pra fora. Passa um pit stop não, passa pela volta mesmo. É, passa pela volta, pela volta. Passa direto, passa direto, Roger. Pode passar pela bandeirada, é mais rápido. Os caras fodidos, né? É, os caras, ó. Você nessa volta aqui, você pode passar as duas rodas fora, deixar duas rodas dentro. Você ganha tempo. Aí você vai construindo. Dois milésimos ali, dois centésimos aqui. A bola é foda. É, não deu céu. Consegui lá também. Deu céu. Deu céu. Você pode cortar uma zebra. Não precisa passar. É, agora o bicho vai pegar. Aquela do final dá pra cortar, né? Só que ali, se você pular demais, você vai no muro. Eita, o Maurício tomou cinco punições, Maurício. Opa, ganhei uma posição. Pô, eu tinha esquecido disso aí, velho. Achei que eu ia passar um magro e ia ferro. Eita, desejando mal do outro. Não, mas... Mas agora, pô. Roger tomou duas punições. Ganhei posição também. Tá, merda. Opa, deu erro, hein? Erro de enviar resultado. Caiu o jogo? Mas vai pra corrida, ó. Vamos lá. Vamos pra corrida, galera. Corrida, em andamento. É, corrida, em andamento. Ficou um barulho aí? Não ficou em vocês, no joalhinho? Não. Entrando, conservador. Aberta. Aqui tá corrida, em aberta. Aguardando pra entrar aí na exceção. De nada. Tô entrando na exceção aqui agora, né? Também, entrei. Opa, tá exceção curta ali, escrito. Tá exceção curta, velho. Eita, pô. Treino de novo, meu irmão. Eu acho que esse negócio tá bugado aí, ó. Vai ficar fazendo a gente, tirando o... Tá bugado, agora de novo, agora de novo. Bora, galera. Bota pronto, bota pronto. Não tem o que fazer. Vamos embora. Não, tá aberta a corrida lá, ó. Se todo mundo sair, não dá? Não, a gente saiu todo mundo e entrou. Eu acho que às vezes ficou alguém dentro. O que aconteceu aí, galera? Eu sairia só por garantia, porque tá escrito corrida. Então bora, sai todo mundo, sai todo mundo. Menu principal? É, menu principal. Tá aparecendo corrida também. Corrida. Sai todo mundo, sai todo mundo. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Sai. Sai, sai, sai. Peraí, peraí, que o Lucas tá saindo. Aí senta primeiro, Carrasco. Tá, beleza. Quando todo mundo sair, eu entro. Eu tô no menu principal lá. E o Lucas, Roger, também? Peraí. Lucas, saiu? Saiu, Lucas? Não, classificação de novo, ninguém merece. Tá todo mundo fora, então, né? Tá, eu tô. Vambora. Não, peraí, deixa eu entrar, deixa eu entrar. É, eu ia falar isso. Tô entrando, já tô entrando. Já cliquei pra entrar. Quando uma chance de fazer um curto ali, era... Tranquilo mesmo? Tranquilo, tá que sonho, é. Mago. Oi. Tá bugado, vocês estão curtas. Vamos, galera, entra, entra, entra. Tá bugado, vai ficar de perto aí, ó. Vai ficar, tá no loop esse negócio, que é a sigla. Até você vai ver quem vai fazer? Sempre pra vocês respeitarem e me esperarem. Peraí, peraí, peraí. Não, todo mundo entrando e botando pronto. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Sessão curta, velho. Sessão curta. Isso é, Braga, entra e Braga. Entra e bota e pronto, bota e pronto. Bota o... Deixa eu ver. Não, faltou ninguém, não é isso? Rogério, Rogerinho. O resto é a galera. Jefferson tá aí também, tô vendo. Socador, figarista e best e crazy. Ok. Vamos ver se a corrida, se o nome lá tá bugado e aqui não tá. Sessão curta, pra mim tá mostrando. Já vem, foi. Pneu. Já foi, já foi. Já escolheu o pneu, já foi. Ué, e agora? Treina de novo. Vamos treinar, pô. A corrida é no seco, pelo menos? É, escolhemos a... Não, eu vou contar uma coisa, só se todo mundo quiser. Fica parado e a gente vai ser todo mundo afastado e passa pra corrida. Agora todo mundo vai lá ganhar o outro. Melhor. É, eu prefiro. A mídia já era essa. Sai todo mundo e fica parado na primeira curva. Todos os... Todos os... Todos os... Vai dar uma corrida maluca, mas tá tudo certo. Vai se fora. É só todo mundo abandonar a sessão. Mas aí volta, né? Não, abandonar a sessão ali, eu acho que dá pra ir. Alguém quer fazer o treino? Se quiser fazer o treino, se manifeste. Não, não, eu quero ir pra corrida. Não, não, vamos pra corrida, vamos pra corrida. É isso aí, vamos fazer o que a gente terminou. Sai e fica parado. É melhor abandonar a sessão, né não, velho? Abandonar a sessão. Vai ficar a ficar todo mundo, os bots ficam na frente e saindo que Deus quiser. Então, já cliquei, abandonar a sessão. Fui primeiro, fui primeiro já. Também. Carregar só o negócio, isso aqui é o que? Todo mundo, abandonar a sessão. Que picha é essa? Ó, pica do balão. Pica do balão, você pode fazer isso na corrida, viu? Ah, pode, né? Não errou o toque. Abandonar a sessão, pessoal. Vixe, ó, só um segundinho aí, viu? Olha isso, que abandonar a sessão aí, volta. Como é que abandona, que eu não sei. Abandonar a sessão. Start, abandonar a sessão. Bonito essa... Ah, tá, Rogério e Rogerinho é que ainda estão. Tá. Rogério, um, dois, só entrou... O que é pra fazer, gente? É pra entrar, não. Abandonar a sessão. É, start, abandonar a sessão. A start, abandonar a sessão. Os bots vão agarrar tudo na frente. Já tá em merda o bagulho. Prepara, trilha sonora. Deu certo, deu certo. Agora sim, vai todo mundo por último. Olha aí. Cadu o primeiro, Crazy terceiro, Vigarista, quarto, Best, quinto. Tira a foto, tira a foto, tira a foto e manda pra Crazy. Eu saio em último. Eu saio em último. Tira a foto e manda pra Crazy, que Crazy nunca saiu além de primeiro, de décimo. Ô, Maurício, Maurício, vamos trocar de posição. Eu, eu tive que enviar resultado. Ah, bugou já, bugou. Ei, tá bugado. Vai ter que reiniciar o campeonato aí, todinho. Ô, você consegue mexer pra... Você consegue mexer pra... Ou então, pula essa pista. Não tem como pular essa pista, não? Não, pera, pera, pera. Ô, Carlos, você consegue tirar a classificação? Carrasco? Peraí, eu tô mexendo nela aqui. Boa, não tem como eu fazer nada, meu irmão. Azerbaijão. Não, tá machucando corrida pra mim aqui agora. Tá bugado, bugou porque a gente saiu. Tô olhando aqui, tá em andamento. Corrida. Tá aberto agora, mas... Boa entrada. Esse é os bug que você falou que dava, né, Casco? Não, esse aí bugou, acho. Não sei por que bugou, mas não tenho visto esse ainda, não. Ah, sessão curta quando entra. Sessão curta aqui. Ah, sessão curta. Mas lá na entrada tá... Tá corrida. Nossa, é baixão. E se todo mundo sair do jogo e entrar do novo? É isso que eu pensei agora. Todo mundo sai do jogo e volta. Já saí. Já saí. Todo mundo dá um out e foda-se. Então vamos sair. Vamos sair do jogo e entrar. Só vou fazer. Pô, só da liga. Sai da liga e entra na liga do novo. Precisa fechar o jogo não, galera. Já, a gente já fez isso. E tá dando... E é melhor fechar. E abrir de novo. Eu tô tentando fazer isso agora. Pera aí. É melhor fechar pra poder chegar no... Fechei. Deu aquele erro lá de dumper aqui. Caralho, velho. Mas que azar, gente. Não é azar, não. Isso só tem um nome. Mago. Mago. Ei, guys. Tô aqui de volta. Vocês aprenderem a me esperar. Você pegou uma tartaruga, né, ô, Morris? Isso não é aprender a esperar, não. Isso é aprender. Você aprender a ter compromisso. Eu comprei uma tartaruga? Ah, é. Tartaruga ninja. Tá com... Reservou uma tartaruga, né? Tá aqui, já. Fui numa Americanas hoje, né? Guarda meus carrinhos lá, hein? Já tá no saco, já. Aí eu fui numa Americanas e falei... Ah, dá uma passadinha ali. Quando eu vejo... Tinha meia dúzia de carrinho. Dois é na tartaruga. É, o jeito é tentar ver se dá pra tirar... Galera, não. Falta o seguinte, falta o seguinte, falta o seguinte. Não entra ninguém, não. Beleza? Agora, assim, não sei se vocês vão aprovar. Eu vou tentar... Para não dizer que eu quero me aproveitar. Um entra, sai da sessão, que ele vai tentar avançar só com um player. Entendeu o que eu tô pensando, Maurício? E o resto vai largar sem configuração, velho. E o que fizer isso não vai largar com nada. Entendeu? Não, mas pode ser. Eu aceito qualquer coisa que você quiser. Peraí, peraí. Deixa eu fazer isso aqui. Como eu sou o pior, eu faço isso aí. Que eu não prejudico ninguém. Entra, pô. Eu não consigo, não. Eu não consigo sozinho, não. Tem que entrar, galera mesmo. Pensei que eu podia iniciar o evento. Não pode. Entra mais um aí. Vamos ver quantos podem entrar aqui pra iniciar a sessão. Entra, Maurício. Entra, Maurício. E Mago. Entra, Maurício e Mago. Eu também. Não, não entra todo mundo, não. Segura aí. Eu quero ver o mínimo possível. Se não entrar, não deu o nome aos burros. Deu sim. Deu sim. Maurício e Mago. Não, mas bota e pronto, Décio. Bota e pronto, Décio. Bota e pronto, Décio. Bota e pronto. Eita, tá bom. Vai, Mago. Maurício botou pra entrar também. Já tinha colocado, tá carregado. Bota pronto. Bota pronto. Dá pra iniciar o evento nós quatro. O que a gente vai fazer? Vamos abandonar a sessão. Só nós quatro. Certo? Sim, senhor. Sim, senhor. E aí não vai ter configuração nessa corrida. Porque os meninos vão assumir o carro sem... Então vai ficar default. Vai ficar default. Vai ficar default. Isso. Que não é justo. Ninguém vai carregar nada. Positivo. Positivo. Só que os bots, será que a gente vai levar vantagem não? Com esses acertos da gente? Não, mas é a única solução da gente passar logo, pô. É a única solução. Não, eu tô vendo que pode influenciar o resultado dos bots daí. Só isso que eu tô querendo dizer, né? Os bots tá no médio. Mas mesmo assim, até a gente botou o ajuste e já fica complicado brigar com eles. Agora. Abandona a sessão? Abandona a sessão. Nós quatro. Era isso que eu queria. Eu queria... Abandona a sessão, galera. Você deu o erro, tem que fazer o que eu quero dizer. Pronto. Vamos lá. Sim. Dei sim aqui. Vamos ver se passa agora. Praga é pole. TJ é terceiro. Hoje, lupa. Passou, galera. Passou, passou. Hoje é quarto. É pra entrar agora? Tá pra avançar, Dash? É pra entrar agora? Puta que pariu. Deu erro. Deu erro de novo. Deu erro de novo. Tenta só nós três, tenta só nós três, pra ver quem é que tá dando pau. Pera, pera, pera. Ó, rapidinho, rapidinho. Mago, sai você. Você consegue tirar a classificação? Já saiu. Quer apostar que o resultado tá dando erro aí. Quem tá cagando tudo é Mago. E Mago entrou depois. Tire Mago, tá? Tire Mago dessa sessão. Ele vai largar aí. E vamos começar de novo. O Mago não tá dando erro. Ô, Carrasco. Oi, oi. Na configuração ali, você não consegue tirar a classificação, né? Não, não consigo. Faz o seguinte, entra Maurício. Entra só Maurício aí. Entra só no lugar do Mago. O problema é Mago. Não, então. Entra Maurício. Só mais um. Só mais um. Maurício aí. O importante é passar, né? As posições que se foda. Pera aí. Isso, isso. O importante é passar. É isso que eu quero resolver. Eu quero ir lá saber de acerto e nada. É. Tem que entrar mais um. Tem que entrar mais um aqui. Não pode ser... Não, dá pra iniciar. Não, dá pra iniciar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos fazer você, Maurício. Quando a gente entrar, a gente abandona a sessão. Vamos ver se nós dois passamos. Ai, dá merda. E o jogo do Flamengo, como foi? Os urubus estão mais rodeados que chinelo de bebo. O técnico foi demitido, hein? Não. Agora, Maurício. Abandonar a sessão. Abandonar a sessão. Beleza. Agora, o técnico de confiança foi trocado e trocou o técnico, voltou o antigo e começou a ganhar. Não, Maurício. Eita, Maurício, eu tenho outra ideia. Se a gente não passar, eu vou botar não. Aí ele não volta pro menu principal. Tá sim ou não aqui? Quem eu apanho? Não. Bota não. Bota não. Bota não. Você não. Maurício. Não. Coloquei não. Beleza. Vamos ver. Marcos, confiança, ganhou? Ganhou. 1x0. 1x0? Foi. Aguardando os jogadores. Isso é escrito aqui. Tem mais um jogo por causa. Não, é só nós dois. É. Salvando, Joe. Puta que pariu. Tentativa é a... Deu mesmo? Deu. Não é que nem três, não. Pode cancelar essa liga. Mas começa a liga do zero. Não, peraí, peraí, peraí. Azerbaijão, deixa eu ver o que eu posso fazer com ela aqui. Vocês querem correr Espanha duas vezes? Eu posso alterar a pista. Mas eu acho. Não consigo. Eu tenho uma pista curta, não? Bota a Áustria. Bota a Áustria. Então, Áustria duas vezes? Melhor do que isso. Então, lá vai. A gente vem no geral do zero. Sim. Eu vou dizer que eu nem queria, que... O pistazinha maldiçoada é essa aí, maladiçoada. Olha, ele tem andamento pra mim. Será que ele tá identificando alguém preso lá dentro? Acho que não, né? Não, eu tô achando que quando o Mário entrou, ele bugou os resultados. Pô, acho que a gente tava começando cedo, né? Pois é, cara. E esta porra. Galera, sai todo mundo de dentro aqui da Liga. Eu tô fora já, faz tempo. Não, mas não é aqui nem no menu da Liga. É sair mesmo. Como é que sai da Liga? Tomada de tempo. Como se fossem tomada de tempo. Porque ela não tá deixando alterar nem a pista, velho. Não, é isso mesmo. Eu não queria dizer não, mas... Mas tá com cara... Vai ter que...